Esse mundo pantanoso. É com você, Claudemar. Olá, Fabio Arcângio. Olá a todos do programa Dito e... Fábio, vamos falar de política. Jair Bolsonaro, vale lembrar que o nosso presidente da República está sem partido político. Ontem, dia 16 de abril, demitiu Luiz Henrique Mandetta, que ocupava o cargo de ministro da Saúde. Em pronunciamento divulgado, Bolsonaro apresentou o novo ocupante do cargo e também abordou a situação de desemprego à urgência da retomada das atividades econômicas. O presidente deixou em evidência que ele e o ex-ministro da Saúde houveram divergências em algumas questões, tais como isolamento social e sobre a retomada das atividades financeiras. Mandetta é demitido do Ministério da Saúde, como foi confirmado por ele mesmo em sua rede social. O ex-ministro, ou a revista Veja, a seguinte frase 60 dias de batalha, é, isso cansa. Saindo Mandetta, vamos conhecer a partir de agora quem foram os aspirantes ao cargo de ministro da Saúde que já tinha sido cogitado e apresentado pela rede CNN Brasil. Uma delas é Ludmila Ajar, diretora de ciência. Nelson Teixe, médico e empresário. E Paolo Zanotto, que participou ativamente do Instituto de Pesquisa contra Chikungunya e Dengue. Dos três que você acabou de ver aí, o novo ministro da Saúde é Nelson Teixe que ele é médico-oncologista e você deve estar se perguntando, o que o médico-oncologista faz? Ele cuida, ele é especializado no tratamento contra o câncer. Além disso, Nelson Teixe é formado em Economia da Saúde e tem opiniões semelhantes ao presidente em relação ao isolamento social e ao retorno das atividades financeiras. Indo da política para o mundo dos sertanejos. Vamos falar agora, filho do presidente Jair Bolsonaro apoiou o cantor sertanejo em sua rede social. Você deve estar se perguntando, quem será esse cantor? Esse cantor nada mais, nada menos é do que o embaixador. Gustavo Lima Gustavo Lima não foi apenas o percussor das lives bem produzidas. Ele foi o primeiro a fazer a live com doações de alimentos que rendeu até mais de 10 mil frascos de álcool em gel, mais de 10 mil gases, além de muitas, muitas, muitas básicas. Em sua segunda live, assim como foi na primeira, e hoje já mostramos aqui, ele bebeu muito, muito mesmo. Sendo assim, foi criticado por muitas pessoas, inclusive funkeiros, criticaram, dizendo da seguinte forma que não se surpreenderia se assistissem a próxima live de Gustavo Lima sendo feita de dentro de um cabaré. Eduardo Bolsonaro postou em seu Instagram uma foto de Gustavo Lima com a seguinte legenda. Fica claro que esse conselho de publicidade, Conar, está processando Gustavo Lima porque ele é simpático ao presidente Bolsonaro. Vou parabenizar Gustavo Lima das excelentes lives. Mostrou sua bela família. Isso também irrita esquerdistas. E se declarou amorosamente para suas esposas. Os investidores se corroem. Divertiu o povo, divulgou empresas que mantêm empregos e colaboram para o desempenho da sociedade. Além de arrecadar centenas de milhares de reais para necessitados. Espero que siga fazendo o que bem entender. Afinal, está em sua propriedade privada. Tudo isso que eu acabei de ler está no Instagram de Eduardo Bolsonaro, filho do nosso presidente Jair Bolsonaro. Essas palavras foram de apoio a Gustavo Lima, que depois de ser tão censurado, ele mesmo disse, Se ele continuar sendo censurado, não fará mais lives. Até porque o que ele quis passar era um pouco da espontaneidade, um pouco do jeito dele, do dia a dia, fora daquele mundo do glamour dos palcos. Você viu aí trecho da live de Gustavo Lima. Fábio Arcanjo agora é com você. Em relação a essa mudança no Ministério da Saúde, em relação a essa postura de Eduardo Bolsonaro e em relação a postura de Gustavo Lima, tanto na apresentação como de não querer fazer mais live. Qual é a sua opinião sobre isso? Gente, o Claudemar gosta de me ver pegando fogo aqui nessas tardes, né? Rapidinho, o Eduardo Bolsonaro não é parâmetro de bom senso, já começa por aí. Quando ele começa a falar que ele está em casa, que ele pode beber, encher o caneco, que o Conar não tem que processar, que é por causa do pai, não sei o quê. Pelo amor de Deus, vamos parar com perseguição política, o Eduardo. Acorda para a vida e faz o seu papel como político. Isso que está faltando. Você e seus irmãos só tem atrapalhado a vida do presidente e de todo o Brasil, né? Porque vocês só vêm para causar discórdia. É uma fala do presidente com o ministro da saúde que é distorcida, porque o presidente não consegue entender o que é a ciência, né? O que é realmente um embasamento científico para que as pessoas fiquem em casa. Aí de repente você é a favor de uma série de coisas e achando que a esquerda está contra as pessoas serem homem, mulher e não sei o quê. Ah, me poupo, sabe? Dá preguiça de ouvir esse tipo de discurso, esse tipo de leitura em Twitter e assim por diante. Uma outra coisa também que tem que ficar bem clara é que o trabalho social do Gustavo Lima é lindo e bonito. Ninguém está recriminando, pelo contrário. Achamos fantástico. Mas é tanta gente assistindo a live dele que o que é triste é você ver uma série de marcas que patrocinam uma pessoa alcoolizada. Uma pessoa que cospe bebida em cima da comida. Ninguém pode concordar com isso, só se for débil mental. Não importa se você está na rua, se você está em algum lugar. Não é isso que tem que ser visto no sentido político. E sim a questão de como ele se comporta. A influência que ele tem sobre as pessoas. Como eu já disse pontuando na semana passada, que Gustavo Lima não deve ser uma pessoa tão feliz assim. Porque se estivesse, não estaria misturando tanta bebida ao mesmo tempo, toda hora, assim por diante. Eu acho que alcoolismo tem tratamento sim. A gente tem um trabalho lindíssimo do AA. Aliás, você poderia também ajudar nesse processo, já que você ajuda tanta gente, Gustavo. O AA mais próximo aí aonde você mora. Tenho certeza que você vai fazer um trabalho bonito também junto com eles, viu? E o Eduardo Bolsonaro se comunga da mesma coisa. Faz uma live na sua casa, você cantando, ou você com seu pai, com a sua mãe, com as pessoas que você ama, pra gente ver como que vocês se comportam na intimidade. A gente sabe que vocês se comportam de uma maneira bem estranha. haja vista as matérias publicadas nos principais veículos de comunicação do mundo. Vamos agora com você, Caldemar. Agora vamos falar um pouquinho entre o mundo internacional e o nacional. Vocês lembram do grande evento de música eletrônica e de artistas? Lollapalooza seria esse mês aqui na capital paulista. Devido ao coronavírus, foi adiado, até então está sustentado a data do mês de dezembro. Esse final de semana eles vão dar um gostinho dessas lives com o DJ no YouTube. Só dá uma jogadinha no Google que no sábado será o dia todo. E no próximo sábado, falando do mundo internacional, vamos falar de Lady Gaga, que vai fazer uma performance, uma apresentação às 18 horas. A princípio, ela que lançou o novo álbum, disponível em todas as plataformas digitais, iria fazer uma performance, um show chamado Together at Home, traduzindo em português, Juntos em Casa. É apenas pelo Instagram, mas essa apresentação terá grandes convidados como Elton John e Paul McCartney. Sendo assim, essa apresentação não será apenas no Instagram, em todas as plataformas digitais, inclusive na TV brasileira, irá passar através dos canais Multishow, Globoplay e Rede Globo. E também, no próximo sábado, às 8 horas da noite, no YouTube, haverá a cantora Alcione. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba para a gente sambar. Não deixe o samba morrer, não deixe o samba acabar, o morro foi feito de samba, de samba para a gente sambar. Fábio Canjo, é sempre um prazer estar com você. E como eu sempre falo, um grande beijo para todos de Bragança Paulista, Atibaia e região. E, a partir de agora, é com você, Faber Canjo. Obrigado ao Claudemar Brito, nosso querido promoter, amigo das celebridades. E também, semana que vem, vai estar aqui em nosso programa de um jeito bem diferente, falando sobre casamento, cerimonial e tudo mais, viu? Porque é a área dele também, viu? Obrigado mesmo, viu, Claudemar? Obrigado pelo carinho, pelas notícias. 3 horas e 42 minutos, é hora de culinar.